Hoje vou falar pra vocês um pouco sobre os adaptadores OTG pra você conectar a sua Intus em seu dispositivo Android Bom, aqui eu tenho dois modelos e nesses dois modelos o que muda é a entradinha pequenininha ali que você coloca no seu dispositivo Android Aí você pode ver o menorzinho você consegue colocar em aparelhos mais antigos e o outro você já consegue colocar nos aparelhos mais novos Agora com a sua Intus você consegue conectar o cabo USB no seu adaptador Aqui a gente consegue ver as duas entradinhas tanto a pequenininha quanto a maiorzinha para aparelhos antigos tanto para aparelhos novos para que todo mundo que tem um dispositivo Android consiga utilizar Aí a sua Intus sem problema nenhum Bom, aqui já conectado no celular A gente pode ver que não tem nenhuma interferência é só colocar, conectar Agora a gente vai testar aqui a caneta Tá vendo que ele pega a área da esquerda da sua Intus e nela você consegue desenhar, utilizar a sua caneta livremente e aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.